O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar fez assim Quase caí no laço O pouco o Gabriel me engravidou A culpa não é minha Eu não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha 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 Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, gostando do meu dom Quando eu desço na terra é sem provocação Somos o que eu vou entendendo O corpo dela é perfeito, foto no espelho Entre as amigas ela é mais cobiçada E ela sai, não volta cedo Mostra seu talento Que vai demonstrando seu poder rava E ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Foi pra mim Demonstra a goque do chefe A noite e lá tem fim Andou na plancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Eica Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem na vada ou tu me escuta Não joga a raba, liga a câmera No tigre, chacoalha, chacoalha O malvadão na tua casa Tuas mágoas vai tirar Repof, porf, nessa raba E tu não estiga pra sentar Repof, porf, nessa raba Então relaxa pra Não se assusta, não se assusta Só mexe o bumbum Senta, tenta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinhaca Pouba na bunda Quando ela tá louca Ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinhaca Pouba na bunda Quando ela tá louca Ela fica abusada Um pouquinho tão taca devagar Pra ninguém nos escutar Eu desci o seu do... Mas é que de alguma forma A gente se encaixa Minha amidade Tá fazendo falta Covadinho que ela faz A raba Senta, tenta, brava Senta, tenta, brava Que menina Perigosa Quero replay Daquela noite Ela sentando na pérola Atrevida Venenosa Eu viciei na sentada Da lura da xeréca rosa Que menina Perigosa Quero replay Daquela noite Ela sentando na pérola Atrevida Venenosa Eu viciei na sentada Da lura da xeréca rosa Ok, menina Vai, joga de ladinho Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a p... Nós é vida lúcia Solta, churrus Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a p... Ela gosta que nós É vida lúcia Ela 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 é vida lúcia Oh, oh O gatinho está atrás de mim de novo Ele está fulhoso por mim Eu acho que eu fio carinho O gatinho está aqui A de cemento Esse é o gatinho Ele é vizinho Vem de quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandido, não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Oi, então quer, quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostando de ela Eu vou até bater com uma barraba dela Olha a testaria dela, muito gostando de ela Eu vou até bater com uma barraba dela Fazer aquela posição do seu feiti 2, 0, 2, 0, nossa, sua rede Dê-me só um pouquinho Relaxa numa setinha Bala sem perder o ritme Quando chega a zona no rodinho É assim, tá gostoso É assim, tá gostoso Ora, mocinho A gente te mais o jeito Dê-me só um jejum Vindas Bica Ele se foca Eu desenvolvi Euangel A gente teca Eu amo A vez Difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu coração Você acerta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto durou Seu amor Difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu coração Você acerta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto durou O segredo só não conta pra ninguém Os dedos e tu vi que tu se abarrou também Deixa essa rapa coladinha Deixa essa rapa coladinha Tenta me evitar, não tem como Se acaba sentando, eu já saquei seu plano Foi leve e diz por que ser assim Deixa essa rapa coladinha Que é por depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trampadu sem amor, sua moleque safado Parece até que não tem coração Trampadu sem amor, sua moleque safado Parece até que não tem coração O problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um patrão O problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um patrão O problema é seu se você se moveu Vai mal, vai, vai É creonela, porra! Péssimo, 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 péssimo Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga, 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 joga Basta, e seu balinho tá rolando Essa é a tropa da filha Vai te jogando na roda do lança Bode a cara, cala, cala a carafonda Ela vai te jogando na roda do lança Bode a roda do lança Tadão o mano em defesa Ela gemeu quando eu botei dentro Vou cá tocar dando tapa no vento Vou cá tocar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou cá tocar novinha no bater Ela gemeu quando eu botei dentro Oi! Oi! Para, para e ver, já tá vendo Tem as vezes É do bó É do bó É do bó Relaxa, você tá mais Um, dois, dois, dois Eu já sou a al, da batinha, deite, rola Olha o meu visual Não lhe dou pra tu, inveja, fala Adopação, não Quando nós abano, rabo, eles lá estão Longe de mim, assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Os coisinhos sentando, cantando Inconciliação, aida se beber, não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento, tá danada, safada Toma essa tacão na raba Hoje é sequência, só de botar Da sequência de botar Sem jantar Eu sou a al, da batinha, contra o ligue, ela vem na gramba Maluca, sem jantar Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode gostoso Sabusando é um cara fechado, fode gostoso E me, que me bota, 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 bota É muito vivo, é muito vivo, é muito vivo, é muito vivo É Galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente O que lembrou da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu casete, vem chupando, meu casete Vai chupando, meu casete, vem chupando, meu casete Vem me, vem me dar uma madeira doida pra mamar os pia Aperta minha pepequinha, aperta minha pepequinha Aperta minha pepequinha, me chama de vocês Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu casete, vem me dar uma madeira doida pra mamar os pia Aperta minha pepequinha, me chama de vocês Aperta minha pepequinha, me chama de vocês Felicias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar o relato Nós dois pra lado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, seu seja curado Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você luta Tá difícil entender ou eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode me deixar no jogo e pia E eu não sei o que que é pra fazer Tu tá em controle, mas você é só voo Só voo, voo, voo Só voo, voo Tô em controle, mas você é só voo Só voo, voo, voo Só voo, voo Tô em controle, mas você é só voo Só voo, voo Tô em controle, mas você é só voo Vai escapô, tancapua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe E daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o chin Os tanco do pai O pai No celular Ai 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 E a partir desse momento Taca aqui um porão Esse bafo é o jeito que cê tá Maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola Estra Maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado Perdido na água safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culada Toda vai pra praça sempre pronta a legada Simplesmente ela Tô completamente viciado na babadeira Não quero mais nada Que me acertando Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara Me respeita Faz eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força Com si Mando meu garoto Fica com força Com si Meu garoto Só mando do cara de mal Ela joga na cara de mal Tudo mundo é do cara de mal Ela joga na cara de mal Todo mundo é do cara de mal Ela joga na cara de mal Gostoso pra fazer o Gil aqui Nos pega, toca dentro Depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Bota em Pim gostoso Caixa d'água, a terra do meu pai Caixa d'água, a terra do meu pai Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Tu vai levar colocada Vai, mas não é suco Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bota, bota E eu bota, botando Ela virando o olhinho E eu só macetando Que é bom, que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemos lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem Então entenda Ah, e agora pra mim Nove Vai que o prazer é certo Se grama, eu só lamento É só uma botada Na novinha, uma cortada É só uma insegura As menina do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho Começando a revoar Vai devagarinho Começando a flexionar Demarcação Marcação Marcação Não, não se esconde Não, não se esconde Vá, vá, vá Carro caderno Você é Vá, vá, vá Vem, vem Vamo nessa Demarcação Marcação Eu fudei com isso Sem amor Pode, pode Com gente Eu fudei com isso Sem amor Pode, pode Gostando comigo Essa é só uma botada Na novinha Pula É só uma botada Na novinha Uma corta Eu amo a tua mulher Tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Dei fim, dei fim Meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é meu marrento Costurado, bigode, fino Só paga quase duzentos Ai, Clareiro Hoje, hoje, eu quero você É de quando ele pega Fui, chega o cabelo Lá, canto na bunda E já gola dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Agora nós dois do gol Vou bolar um pra nós com uma Quando eu tô pegando Eu prendo com essa Segura a fumaça Depois de soltar Vai lá, entra na beija Ela chama Esquece da baga De não te dar Se senta devagar O moço Só quer pra nós Vamo nessa, bebê Vem, vem Assim você quiser Te pego de lá Te pego de cima De o seu caIP De novo Te pego de jeito De novo Faz tu Faz tu Faz tu Vasco Vem, vem formation Te quiser Solta aquele itabalazim Puxa a espada, viagem Caralho Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama Mas periculosa, cê tá no comando Boa noite, você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar No bailão, gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida e do nada ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar O peitinho primeiro Right now Lick it, lick it Just like you to my leg My back, lick it Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Uma princesa de avião Uma princesa com pressão Só pra pôr, 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 pôr E aí? Uma princesa com pressão O peito vai citar no meu coração Música Música Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo E eu fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo Bandido do Tik Tok Desça balançando a Glock Ela quer maquinha no shot Pra ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada Ela quer jogada, jogada Ela quer jogada, jogada Esse teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada A vontade de morder Apoio pra levar pra casa Apoio pra levar pra casa As pernas da manhã é o meu coletão Dói, por isso que eu tô de madeira E o nome é tudo que eu colar E o meu amigo do dedo De uma dica que eu sinto A dica que eu sinto Para, trava, e tá de água Cadê se ela tem em casa, moleque, né? Até que ela tava, jogada É, 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 é papo Calma, ex-pira, relaxa, nova Vem, 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 vem piranha Vem safada Vem safada Vem Vem, vem Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para a pregueira do tique, vai pegar assim, vai caralho, vai caralho Então joga o cabelo, vai, 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 dá aquela cavalo Esse é ladrão, 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 esse é ladrão Balança o brinco, balança o brinco, estou no passinho, vai, 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 vamos lá beber Pega, pega, pega o ritmo Foi na rodinha, senta na piroca do traficão, vai acabar o peru na putotinha Hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar, tu quer corrada Bandido do tique toque, dessa balança na goque Ela quer maquinha no short, vai ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada, jogada Essa fazia do tique toque, ela quer jogada, tudo caga Já sei o que vai cantar uma princesa, o vapo o vapo vai rolar Entre viagens de avião, uma princesa que tá pressando Só vapo o vapo do malvadão Ela joga peixe, o cascarão, os paquês, paquêsão Então viaja de avião, uma princesa que tá pressando Então viaja de avião, uma princesa que tá pressando O vapo o vapo do malvadão Ela manda peixe, o cascarão, de quatro, de quatro E tesão, vai contar com o coração É a cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tic toque ela fez, os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Por que na linha nó não faz? Cheirando a T1, T1 no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calma, cê de frente, nó não é dia Cheirando o ar Aqui na penha Aqui na penhinha É o tamborzão rolando Vai Jojo, manda pra ela É só os três macetes para tudo, só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro, mais cedinho Eu vou quica, pica, 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 pica